Música 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 Não dá pra ir acelerando tudo, cara Você tá louco Música Agora foi, nossa Música Vai passar 200 por hora na linha Música Música Passou 200 por hora Música Salve acelerados, bem-vindo a mais uma Volta Rápida, dá uma olhada aqui Belezura, a gente tá aqui Com o Tesla S Pledge, 1.032 Cavalos, obrigado Conti por Estar conosco, por nos fazer tão Feliz nessa Volta Rápida, é isso aí meu Caro Gerson, temos aqui uma cavalaria Falaram que é a largada Mais impressionante que eu vou sentir Depois da Fórmula 1, é o recorde De cavalaria na nossa Volta Rápida Sem dúvida, é a primeira vez que a gente passa De mil cavalos, um dos carros mais pedidos Pela audiência, finalmente aqui Galera, equipado com pneus Continental aqui, a Conti que tá com a gente Desde 2019 Sempre fornecendo produtos, referência Em tecnologia, desempenho e segurança Como os Sport Contact Que estão aqui no Plaid Rubito, olha, eu acho que A largada vai ser o negócio mais insano Que a gente já fez até agora E é o seguinte, eu queria chamar um cara que eu amo muito Aqui, adora essa coisa moderna da vida Então eu falei, ah pai, quando eu tiver uns 18 anos Eu queria pensar em elétrico e tal Então, já que ele tá aqui hoje Por favor, Fefão Já que ele tá aqui com a gente hoje Andando de... Ele veio andar de fora e lá atrás Tá com as chinas de cria aqui Que é como ele chama, mas Enfim, você tá preparado pra uma largadinha especial ou não? Disseram pra mim que vai ser monstruosa aí a largada E eu queria participar Não queria ficar de fora não Então eu vou no banco de trás, tá? Vai pra trás, vai pra trás Óbvio, pra mim pra falar Bora lá Ó, que chique Ó o volantinho Aonde que é que muda? O quê? É no painel, bota no carrinho Aperta o carrinho ali Isso Aí Você bota pra frente Ali o carrinho ali na sua esquerda Joga ele pra frente Pronto, você já tá no... E faz isso, botar o carro pra frente? Câmbio Ah, ali é o câmbio, tá vendo? Aí você aperta o P ali em cima Aí é a ré Pra frente E esse volantinho Fórmula 1 É bom pra pista Mas e na hora de manobrar em casa? Falta? Falta? Arco? Tinha que ter uma coisinha aqui Pro dedo encaixar, né? Porque Isso aqui eu acho que a teoria desse volante É porque o pessoal quer que ele Que ele guie sozinho, né? E outra Nos Estados Unidos Eles vendem o complemento do volante, sabia? Eles vendem o arquinho em cima Eles vendem o resto, né? É, vendem o resto Pra você que não se acostumou muito Ele falou Você que é tecnológico Baixa esse rádio aí Ó Acha aí Top Pausou E aí, gostou? Pausou? Tipo, a música da rádio Eu pausei a música da rádio Acho que o dedo tem que ficar por baixo, viu? Então É isso que eu ia te perguntar Porque eu fiquei em dúvida também Quando eu guiei Por cima ele fica solto, né? Por cima ele fica solto? Tem o tempo de volta Por cima ele fica meio solto Não tem como Tem que ser por baixo Olha como ele tem o modo de recarregar Você tá vendo? Ali no abre Vocês perceberam Vocês perceberam que a gente Ele freia quase sozinho, tá vendo? A gente tava com aquele barulho lá Que era exatamente das baterias recarregando Pra ele dar potência máxima Na hora da largada Ele ligar o... Chama modo cheetah Ele baixa a dianteira Ele baixa a dianteira Levanta a traseira Nossa Eu falei pra vocês É muito forte, velho É muito forte, velho É muito louco, velho Olha isso, velho Apoia a cabeça no... Caraca, velho Mas tem freio pra tudo isso aqui? Tem O Elon Musk diz que tem Nossa senhora, velho Nossa senhora Olha, é uma nave espacial, velho Velho do céu Vai passar 200 por hora na linha Passou 200 por hora, velho Nossa senhora Eu quero, eu quero Velho, mas será que tem freio pra tudo isso, Gerson? Eu acho que tem, mas eu acho que é bom a gente não abusar muito Vai fazer um modo cheetah, segura no freio, acelera Aí ele vai Ele vai mostrar o pronto Ele não mostrou o pronto, vai fazer Não mostrou Pera aí, até caiu o... Ô pai, mas se você vier acelerando desde lá Pro negócio aqui, você não vai parar no freio da reta, não Você vai dar 300, cara Espera ele dar pronta A onda de pista está ativada Agora foi Nossa Caraca, velho Mas é muito forte Olha o que linda no painel Parece uma nave espacial Parece uma nave espacial, cara Nossa senhora Olha a gente depois do almoço aqui, não está legal A minha cocada já cortou Nossa Olha isso, velho Não tem como subir de pé cravado aqui Não dá Porque ele vai chegar a 180 nessa freada Não vai dar O mais gostoso é essa aceleradinha aqui, não dá tempo de frear Nossa, velho É Galera, a gente Aqui, pra vocês terem uma ideia Porsche 911 passa a 170 na linha de chegada 180 Passou a 202 quando eu estava olhando Você tem que entender que você não quer dar mais uma? Tem que salvar pra dar uma volta rápida Tá bom, Fê, eu já estou com uma certa idade Bora Volta rápida Vamos daqui Velho do céu Não dá pra ir acelerando tudo, cara Você está louco Meu E assim Ele vai ser meio eletrônico Vai Caraca Meu S Ele está travando as rodas dianteiras Meu S Tesla S Olha o volante Olha 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 Está entrando os modos de segurança, né? Olha 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 Vai Vai Não dá pra falar Porque assim Durante a volta rápida Ele apareceu aqui pra mim A mensagem Ele é ultra inteligente Então ele apareceu aqui Porque assim O piloto de Ex-piloto de Fórmula 1 Ele fica com a visão pra lá Outra pra cá E aí eu vi Que apareceu Temperatura de freio alta E lógico Estou de olho, né? Mas ele entrou muita eletrônica, entendeu? Então Eu estava de olho Porque Nossa Senhora Não sei você, mas nós dois aqui descemos Meio procurando o chão Eu vou te falar que A parte mais legal Do carro É aquela acelerada Entre as 5 e 6 A pequenininha Porque parece que você não vai nem parar Você já vira Você fala assim Meu Deus do céu É uma aceleração Que ela é comparável É uma Fórmula 1 Não é? Ela é comparável Porque Tudo bem Pouco menos Ali a situação Mas Ela é muito comparável A única coisa é que A volta em si Deixa a desejar Porque Ele é Muito focado na segurança Então na rua O cara não vai ter problema nenhum Mas Entra muita eletrônica na volta Então eu cheguei A 200 e pouco Na freada Saindo parado Parado Cheguei a 200 e pouco Parou Falei Puta É recorde De volta Vai acabar com o estoque Só que a hora que eu entrei Ele começou a sair de traseira Travou o dianteiro Aí na volta da aceleração Ele fala assim Pera aí Esse cara está louco Deixa eu demorar um pouquinho Demorou um pouco Já perdi na aceleração Fiz a 2 A mesma coisa A 3 A 4 E ele entende Quando você Eu subi Ele não Ele falou Não, não Esse tio está doido Não vou soltar a potência Porque ele entende Que quando você está estressado Ele não Não te dá cavalaria Qualquer situação de ió Que você coloca De volante Ele entende Que a velocidade Está muito acima do normal E aí Ele reduz Então eu vou falar Por baixo Que a gente perdeu Uns 2 segundos De a eletrônica E assim Não adianta Porque a gente Não consegue desligar Então fica só o sonho Na rua Quando a gente Estava andando Por exemplo Entrando devagarinho Você vê que a potência Estava lá Só que Aqui entrando Muito rápido A eletrônica entra Não tem o que fazer Virou 59 Mesmo assim Virou 59 baixo Com tudo isso Que você está falando Então imagina Tirar toda essa eletrônica E deixar por conta Ele entender Quem é o piloto Quanto ele vai virar Eu não sei Se não daria ruim Não Mas eu vou te falar Ele pode ficar até perigoso Né 1032 cavalos Que você sente Na roda Está preparado piloto? Estou prontíssimo Muito forte Muito forte mesmo Emoção pura Mas segurança demais Deu para ver No seu rostinho Que você ficou Olha Vocês falam Dos elétricos Que a emoção Vai acabar com os elétricos Olha aí Eu não precisei Eu não precisei De barulho nenhum Essa é a verdade Para mim foi uma emoção pura Legal demais galera Espero que vocês tenham curtido Fefão Obrigado pela presença Valeu Vai botar um macacão Que você ainda tem treino hoje Olha a lua aí Valeu demais galera Olha É uma nave espacial Velho Velho do céu Vai passar 200 por hora Na linha Caramba Passou 200 por hora Na linha Olha a linha Obrigado.